Música Aleluia! 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 Ele vem Brilhando como o sol Voando sobre as nuvens Lá do vento eu posso ouvir Um grande coral Cantando uma tensão Dizendo que Já tem A salvação 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 Estes são os dias de Elias Pregando a palavra de Deus E estes são os dias de Moisés Justiça reina com a fé E estes são os dias de hoje O mundo que vem de escravidão Mas nós somos os pregadores Anunciando a volta do rei Ele vem Brilhando como o sol Voando sobre as nuvens A glória que eu posso ouvir E o grande coral Cantando uma canção Dizendo que Já tem A salvação 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 Ele vem Criando com o sol O mundo só É isso Acabei de ouvir E o grande moral Cantando na canção Dizendo que já tem A salvação Ele vem Criando com o sol E o mundo só É isso Acabei de ouvir E o grande moral Cantando na canção Dizendo que já tem A salvação É a tua voz e dizem que não há Deus com Jeová 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 Não há Deus como Jeová Não há Deus como Jeová Obrigado.